Forma, que seria o formato e forma, que seria o recipiente. Tudo bem? Então, eu fiz aqui uma revisão rápida de acentuação para que você não se perca durante as questões. Tudo bem? Volta aqui comigo no slide. Vamos lá? Olhem só. Então, a primeira questão, de acordo com as regras de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma razão é, letra A. Céu, já, troféu e baú. Bom, céu, já, troféu.